A CIDADE NO BRASIL Porém a hora chegou! Nós temos que voltar à palavra se nós esperamos que Deus trabalhe nesse dia como Ele fez então. Eu disse para minha mãe quando ela estava morrendo antes que ela morresse. Eu disse, mãe, quando eu me tornei cristão quando menino eu comecei a buscar e verificar. Eu sabia que havia um Deus das visões que a senhora sabe e coisas que aconteceram através da vida. Eu disse, então eu encontrei que a Igreja Católica dizia nós somos a Igreja. Não faz nenhuma diferença o que a Bíblia diz nós cremos que está bem porém nós somos a Igreja porque nós dizemos Deus ata isso no céu e desse modo então eles fazem isso dessa maneira isso é um corpo o corpo literano disse eles estão errados nós cremos nisso dessa maneira os batistas dizem todos eles estão errados nós cremos nisso dessa maneira e há centenas daqueles corpos ora, como você poderia alguma vez ter fé? qual delas está correta? há uma coisa correta eu não sabia disso então eu disse, mãe eu me dirigi à Bíblia e encontrei a maneira daqueles primeiros apóstolos que tipo de igreja eles tinham como eles ensinavam e as coisas que eles fizeram fiz exatamente da maneira que eles fizeram da maneira que a Bíblia disse e eu tive os mesmos resultados amém perdoa-me a expressão porém a a prova do pudim é comer o mesmo isso é verdade tive os mesmos resultados que eles tiveram sim desse modo você não pode edificar confiança sobre algo que há novecentas diferentes maneiras de ir nessa direção e naquela direção então eu descobri na Bíblia que Jesus disse ele próprio que se alguém tirar uma palavra ou mudá-la neste livro qualquer um que adicionar qualquer coisa a ele ou tirar qualquer coisa dele o mesmo será tirado sua parte do livro da vida mostrou que ele tinha seu nome ali sem dúvida porém que será tirado oh nós temos que voltar a esta palavra os céus e a terra passarão porém as palavras nunca falharão sim senhor que a palavra de cada homem seja mentira e a minha seja verdade disse Jesus vamos permanecer com a palavra sim oh que coisa sim você está vendo onde nos encontramos hoje nós temos que voltar ao Pentecostes original nós temos que voltar às coisas de Deus nós temos que voltar irmão irmã não seja enganado em sua experiência nós estamos nós estamos esperando por aquela hora não tome simplesmente um eu espero que sim eu creio pela fé eu aceito isso não faça isso encontre-se com Deus face a face esteja enchido com o Espírito Santo e então observe o que acontece você conhecida t Sonic do é ou é Amém.